E aí maniados e manitas, beleza? Aqui em Fala é o Jonathan E hoje gente, estamos a mais um vídeo de Slap Battles Eu sei que vocês estão gostando, eu sei que vocês estão amando esses tipos de vídeos de Slap Battles E hoje gente, eu vou mostrar um negócio bem engraçado Que é uma luva secreta Mas ela é engraçada ao mesmo tempo Porque olha aonde essa luva está Olha aonde essa jamanta está Ela está no teto do lobby Vai entender o porquê E bom, eu vou pegar ela aqui E mano, peraí, eu vou tentar ver quantos tapas precisa ela Para conseguir ela, né? E eu acho, mano, na minha, tipo, eu já vi na minha outra conta Mas eu acho que era menos três Slaps, né? Mas, é, eu acho que é isso, peraí, peraí, não Peraí, vamos lá, vamos lá na batalha já? E bom gente, deixa o seu like, se inscreve no canal Compartilha para todos os amigos, ok? E bora lá É assim, mano, eu fico rodando e fica rodando uma música Mas, infelizmente, essa música eu acho que tem direitos naturais Eu não posso colocar E meu Deus do céu Meu O desenho que está nessa luva Eita Me deixa, me deixa, me deixa O cara é tão incrível, esse trick Não, não, você não me matou ainda não Ixi, 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 ixi Ixi, vai, vai, vai Isso, isso Ó, a luva é potente Mas ela não é totalmente potente, né? Porque eu acabei morrendo Vocês viram aí, né? E bom Eu fico rodando É isso, é aquele meme lá daquela foca rodando Tá rodando aí a foca rodando Ai meu Deus do céu Peraí, eu falei tudo errado Não, sei lá o que eu falei Bom, é aquela foca rodando lá E eu fico rodando aquela música Não Não Sei cantar essa música Eu não sou cantor não Ixi Eita, assustou uma bomba Tá bom Bom É, né Vocês viram Uma coisa bem triste Que eu caio no vódigo Um burro Por causa de uma bomba Que estava no meu lado E eu não vi E o cara caiu aqui Ah não, foi muito engraçado e caindo Ai, sai Sai, 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 sai Ixi Ixi, os caras estão mó rapidão aqui Tá na velocidade do trim, né? Porque essa é a luva do trim, ó Se você perceber Meu Deus do céu E se vocês perceberem, gente Eu já estou com quase 700 700 Tapas Né, 700 tapas E esses caras aqui não estão me matando Graças a Deus, né? Ixi, Maria Ixi, Maria Ixi Ixi Não Será que os caras estão entendendo Que eu estou contínuo com eles Sendo que eu quero Eu tenho uma vontade enorme E eu acabo com os Com eles dois Tá bom Eu vou ficar girando aqui Chega, eu nunca não tinha Ok Tá bom Tá bom É Vamos lá de novo Que isso, policial? Sai daqui Eu não quero te brincar com ninguém Eu não sou noob igual vocês não A verdade é que eu sou noob, né? Eles devem ter uns Ih, tem um presente aqui Meu Deus Eu estou pulando muito alto Isso aqui não é normal Parece que eu estou de hack Meu Deus do céu O cara deve estar com umas luvas do Natal Eu acho Deixa eu ver aqui Peraí Classificação Ó, me tem Ah, conheço essa luva É a luva do Natal Ó Peraí Ixi Não aconteceu nada Ah, ele está pulando alto Ok Ai, que susto Meu Deus Que susto que eu tomei Senhor da glória do céu Ok Ele Tá, ele não estava me matando Não sei por quê E bom Eu morri pela bomba De novo E... Vamos lá, né? Eu quero conseguir 700 nesse vídeo Eu sei que esse vídeo está ficando bem longo, né? Bom Eu vou avançar Eu sei que os caras estão entendendo que eu sou do time deles Mas eu não sou Ixi Maria 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 Eu nem... Não, 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 não Isso não vale Isso não valeu, ok? Isso não valeu Eu não Não morri Eu só encostei na luva Isso não vale que eu morri, né? Isso não vale que eu morri Eu sei que ele dava com a erro Eu sei que a erro Ela mata Na hora, né? Morre Isso E, meu Eu preciso de tapas Falta bem pouco pra... O cara fez o câmera Ai, não, não, não Minha câmera bugou Minha câmera não bugou, não Não Minha câmera bugou Não Eu preciso de tapas E agora? Ok Não bugou Não está mais bugada Ok Eu quero... Eu vou usar o app Porque a espinha Eu já mostrei bastante pra vocês E, bom Vamos lá, gente Eita Ih, meu Deus Eu matei o cara Que eu achava que era Meu Deus do céu Nossa Nossa Era uma bomba Ou foi presente? Ixi Maria Eu não sei o que aconteceu agora Tá bom Tá bom Mano Desculpa Bacon Eu sei que você é um bacon Eu não posso matar beacons Eu preciso respeitar os beacons E tem um cara com uma luva especial Não é uma luva especial totalmente, né? É uma luva de Game Pass Mas ela é exclusiva Mas ela é exclusiva, praticamente Sei lá É É claro que é exclusiva, né? Porque o bicho vale 666 Obux É, o bicho é brabo, né? Isso Vai Isso Volta dois Volta dois Não Eu buguei Eu Não Não Isso Vem Vem Isso Não Isso Não 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 Me deixa Me deixa Yes Meu Deus do céu Finalmente Eu consegui essa droga De 700 Meu Deus do céu Ok Vamos ver A luva que eu consegui, né? A luva que eu Tenho possibilidade de conseguir Vamos ver É Praticamente nenhuma, né? Porque a próxima é 795 E a outra é 6666 Tapas E a outra é 810 Me ferrei E bom Deixa o seu like Se inscreve no canal E tchau